Vamos mexer nesta coisinha. Boa tarde, boas fake ghosts, tudo bem? A minha mudança está a começar... Oh God, o que é que foi que eu queria? Foi junto a... Ah, obrigado. Vou deixar a stream aberta. Obrigado. Obrigado, Shadow. Me ajuda pra caramba. Vamos buscar aqui carvão. Genial, pessoal. Não sei se tu manda sal para as pessoas específicas, mas... Oh, muito obrigado. Obrigado, Frossi. Agradeço. Para a família do Frossi. Prega a partir dos outros players. Este Between Lens é mais complicado do que aparente a ser. Ok, se eu fizer assim, ganhamos isto e faz... Oh, uma nova lula! Oh... Como é que é a Pixar? Obrigado pelo Prime. Bem-vindo. Bem-vinda, bem-vindo. Obrigado. Fennel me leva aí para a Pixar. Bem-vindo, obrigado. Já estamos com 5 subs, Spock! Obrigado. Bem-vindo, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Fennel. Vem ter o nosso Discord. Between Stone. Você tem isto? O que é que é o meu? Olha, é o da Sphere. Qual a cor mais combina agora? Vermelho, obviamente. Oh! Obrigado! Espera aí. Vou ver. Estou um bocado alto aqui. Deixa eu baixar aqui. Como uma lula no ch... Obrigado! Como uma lula no ch... Aqui é mais fácil... Como uma lula no ch... Como uma lula no ch... Como uma lula no ch... Obrigado, Sander Grilo! Fennel me leva. Obrigado pelo Prime. Obrigado pelo Prime. Obrigado também à Sassi. Obrigado, Sander Grilo. Bem-vindo. Muito obrigado. Toca é provavelmente um bocado alto aqui. Boas, pessoal! Boas! Eu consigo saltar já com a... Então está muita gente. Olá, pessoal! Fennel me trouxe uma linda de Portugal. Obrigado. Obrigado de Eurobrain. Agradeço. Danóv mim. Acho que disseram que ele tem quatro! Quarenta e três! Oh, God! É sério? Eu pareço em 43 anos, pessoal. Na vossa sincera opinião, eu pareço... Rei do Churmo. Espero que o Churmo não entarde. Rei do Feralmonas, ele é iniciante e precisa muito. Eu preciso muito, exatamente. Veste o canal desde o Rei do Parkour e gostei muito desta do Val. Obrigado, Fenda. Agora estamos aqui todos os dias, portanto, é tranquilo. Ah, streamers. Podemos passar para o Minecraft até. Espera aí, corta. É um idiota. O que é que é o Breast-Taking? Obrigado a todos, pessoal. Não sei se devia ter gravado, mas gravei. Impossível, és lindo demais para morrer. Obrigado a todos, pessoal. O personagem está com Covid. Tá, cor, cor, cor. Temos de ter cuidado com ele, pessoal. Não apanhamos o mesmo. Eu sou Breast-Taking. Não. Ah, não, não. Engandei-me. Tu não prestas. Como uma lua no chão. Oh, Debbie-Zer-Zer-Zer-Zer-Zer. Obrigado pelo Prime. É o nosso vigésimo. Muito obrigado. Se fez-se por frisilhão. Está tranquilo. Está tranquilo. Foi sem querer, eu acho. Obrigado, Debbie-Zer-Zer-Zer-Zer-Zer. Perdemos pontos, no entanto. Acho que pelo menos uns 4 ou 5. Desculpa-me. Oh, muito obrigado. Obrigado pelo Prime. O que é que aconteceu? Calma, calma, já vi, calma. Já fizeste coisa. Deixa-me agora tentar mostrar. Espera aí. Obrigado. Eu te sinto. Eu te sinto. Eu te sinto. É só dois minutos, pessoal. Ah, eu estava a tentar ler o canjo, mas não. Fazer uma estátua empilha dois blocos, igual, como duas pedras lisas e dá-lhe o martelo que fizeste. Depois pinta com a palete. E no fim de contas mundial. Oh, obrigado, Samog. Não sabia. O pessoal sempre aqui a ajudar. Muito obrigado. Intuitivo o Final Cut Pro. É muito bom também. A Premiere é o melhor. Premiere também. Premiere é provavelmente o melhor, no entanto. Eu diria que é Premiere, Final Cut Pro e depois o Sony Vegas. Mas uso o Sony Vegas, de qualquer forma. É o mais intuitivo. É o mais fácil. A não ser que fizerem de uma edição muito difícil. O Sony Vegas é muito mais que o suficiente. Portugal. Moras onde? Em Portugal. Em Lisboa, mais ou menos. Fennam. Rato, alto matão de podes. Cravo. Um kick à toda. Obrigado. O churro já deu aqui. Coisa? Você foi banido. Oh, God. Alguém foi banido. Alguém deu griffing? A sério? Ah, bem. Ah. Como é que é Alex? Tudo bem? Como é que alguém ia dar griffing no servidor? Eu não estou a dizer pelo vrenzido. Ah, ok. Oh. Vennam e tre... Oh, meu Deus. Agora a chover também. Aqui não se brinca. Pois. Estão a insultar e fazer... Tchau, 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 tchau E aí